Patio Bito Patio Bito Chegamos aqui Um ligato Por cima Vamos ver como esta a máquina Vamos ver Se as vezes tem o dinheiro Deixa eu ver como esta a força da garra Aqui Olha lá galerinha Virou ele aqui Se você travar ele vem galerinha Mexeu ele Está com a cabeça quase caindo Vamos arriscar aqui Caiu as minhas D2 Aqui eu vou colocar D2 Não tenho mais D A garra agora girou galera A garra girou Não está pegando certo Não está pegando certo Ela não gira Tem que jogar aqui para mim ver Olha ela está pegando lá atrás agora A garra não está girando galera Não está girando Como não é para girar Para dar um encaixe nele aqui Olha estou pegando em cima das costas galera Eu não vou conseguir Dar um encaixe aqui Olha Olha Ela está caindo reto nas costas dele ali galera Vamos tentar aqui por trás dele mesmo Vamos tentar aqui por trás dele mesmo Vamos tentar na parte de trás Que é mais difícil encaixar a chegada nem mais Vamos tentar na parte de trás Que é mais difícil encaixar a chegada nem mais Pega a minha D2 velho Pega a minha D2 velho Vou tentar aqui na finalzinha dele ó Nossa Não sei se vai vir galerinha Não sei Sinceramente eu não sei Se a garra não tivesse girado aqui Eu consegui conseguir encaixe aqui na cabeça dele ó Mas aqui eu não estou conseguindo Opa agora eu vou conseguir Não Não dá mais encaixe galera Não está dando mais encaixe Estou achando dinheiro aqui galera A garra virou e não dá encaixe Pior que nem na parte de trás eu não consigo Olha lá me comeu os dois só Ah não caiu no chão Não está pegando quase nada Não está pegando quase nada Galerinha se não fosse o porquinho tinha ido nele Aí Trava, trava, trava Acho que agora é a trava galerinha Acho que agora é a trava É só encaixar eu acho Só encaixar aqui ó Encaixou, encaixou, encaixou Encaixou, não encaixou direito galerinha É a trava É a trava galera É a trava galera Eu não consigo encaixar direito nela galera Sei que está dando meu celular aqui Está pauseando os vídeos galera Acho que está cheio Encaixou Vai ficar aí galera Vou ter que tirar um outro Agora virou a garra aqui ó Agora virou a garra aqui ó Acho que agora Está na trava galerinha Tentar encaixar aqui no mesmo pescocinho dele ó Foi lá no porquinho que não era para o pescocinho dele ó Para ter Nossa lá ó Quase caiu o porquinho em ele galerinha Quase pegou o porquinho galerinha Mas ele agora virou em uma posição de lado ali Se eu conseguir fazer a garra Cachar no pescoço dele Acho que ele veio Ali ó Aí acho que agora ele veio Não galera Não vai vir Ó Não tem força galera Não vai ter força A máquina está na trava galera Mas não tem força Cachou É ó Pegar aquele do Capricórnio lá mesmo Que não vai vir galerinha Que não vai vir galerinha Que não vai vir galerinha Aquele balancinho É não ó Eita Máquinas Com essas nossas forças aí galerinha Já Apanhei no posto Com a dudinha De um De um feito E agora aqui ó Não vem galerinha Não vai vir galerinha Não vai vir galerinha Não vai vir galerinha Ó Vamos pegar o The Signal lá Já que não Será que não Apanhamos de novo galerinha Será que nem nota Não está pegando bem Tudo está difícil galerinha Será que nem nota não tá pegando bem E ainda não vai lá ó O mais bonitinho não vai ainda Foi, pode vir Ó Ele é vizinho, né Vou tentar fazer um balancinho e jogar esse verde aqui dentro agora também Não, galera, não tem força Ai, ai Acho que nem esse porquinho aqui, se fosse pra mim tentar, não vinha, acho Não, mas não vou jogar mais, galera Mais um Prejuízo Valeu, galerinha Ficou, olha Não saiu, galerinha Tá com a cabeça, ó Valeu Caçadores de ursinhos Obrigado